Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui em Fortaleza, que eu falei pra vocês que a gente ia vir e estamos na praia de Iracema. Hoje não tá muito sol, tá bem ventando, dá pra ver né que tá ventando só que tá um pouquinho calor, mas não tá muito sol. Eu até tinha trago uns maiôs que eu queria vestir e eu devia ter vestido hoje porque não vai marcar tanto né. Então a gente já chegou, eu tô, tivemos uns problemas com o hotel porque o hotel que a gente tá, tipo assim, a gente achou uma barata, uma manchina no lençol e aí eu quebrava e aí eu tinha uma lagartixa também, mas as lagartixas eu tenho, na minha casa também tem, minha casa é limpa então não sei. Aí a gente também tomou o café da manhã, o café da manhã a gente tava acostumada com o café da manhã Mara, que era o café da manhã que tinha lá no hostel que a gente ficou lá em Geri, o daqui não é tanto mas tudo bem gente, hoje é que dia? Hoje é sexta e a gente vai ficar aqui, vai ficar dois dias então domingo eu volto lá pro Cariri, que é a casa da minha avó. Acabei nem filmando tanto lá na casa da minha avó porque, né, sei lá, eu tenho um pouco de vergonha de filmar na frente de todo mundo, assim, muita gente vai lá e também assim, né, é mais legal mostrar alguma coisa e tal. Então é isso gente, vou dar uma geral aqui da praia pra vocês verem, mas a água parece ser bem linda, enfim estamos em outra praia, agora aqui eu estava até a giracena, porque a gente estava na praia do Crutch aí você vai entrar aqui mais aqui, aí a gente vai entrar aqui, então você vai entrar aqui na região e assim, a água só, que tá muito bem, gente, esse dia que eu tô até contando, a água queimada eu estava lá, 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 eu estava lá hoje gente, dá uma leve pausa aqui nesse vídeo, porque tinha um vídeo que eu tinha gravado e apaguei aí sem querer, mas na verdade eu estava reclamando da comida do hotel a gente comia, era assim, a gente pedia um prato que dava pra duas pessoas e na verdade, gente, pessoas do Ceará, vocês comem muito porque um prato dá tipo pra duas pessoas, um prato normal o prato que tá escrito que é pra duas pessoas, dá tipo pra três, quatro pessoas depende do lugar que você vá eu vou, não sei se já apareceu aí o lugar que a gente comeu o frango a passarinho gente, o frango inteiro a gente teve que comer sobrou arroz ainda, porque tipo, tinha batata, tinha acompanhamento, não sei o que e era pra duas garotas, né dava pra quatro pessoas, gente, eu juro pra vocês então a gente pediu, eu queria pedir pizza, mas aí a gente pediu frango à parmegiana e aí veio o frango bem lindo, gente, horrível ficou pior do que se fosse eu mesma que tivesse feito pra vocês verem como estava tenso e eu fui buscar lá na frente no hotel e todo mundo perguntando ai, lá tem pizza, lá tem pizza pro cara, né e tal, não sei o que aí, tava tão ruim, tão ruim, gente tava horrível a gente não conseguiu comer direito eu comi um pouco, a minha prima comeu um pouco só que a gente ficou passando mal eu fiquei com um mal assim, mal estar horrível não veio o talher e aí, aí eu pedi o talher pro menino aí ele foi trazer aí eu fui lá na frente ver se eles tinham aí me deram um prato e talher, né, o hotel quando você olha pro prato assim, você cheirava, o prato tava com gosto, um cheiro de ovo tava horrível, tava um cheiro... sabe o prato mal lavado? tipo, parecia que tinha sido eu que tinha lavado tava muito tenso tô brincando, mas assim, tava muito, muito, muito tenso então, foi tudo errado, tudo errado a comida tava horrível, ó, passei mal fiquei querendo, sei lá, pensei dar pra alguém a comida só que eu fiquei com medo da pessoa passar mal também aí a gente acabou jogando lixo comemos só um pouco e o que comi ficou entalado assim, ó entalado no meu peito gente, não deu e a gente gastou dinheiro à toa e no fim nem se alimentou direito só ficou passando mal então era isso o vídeo que eu apaguei, gente olha o ó depois dessa comida maravilhosa vou me maquiar aqui pra gente fazer alguma coisa que a gente já vai embora amanhã e vamos tirar essa cara feia to corret não morre Tanto tempo que eu não uso maquiagem direito Que eu tô até estranhando Até estranhei aqui, gente A gente foi num barzinho e fomos Uma feirinha, comprei Um tapa-olho de cílios Amei Adorei Depois de comer aquela comida que não desceu Que ficou entalada aqui, ó Até agora, mentira, já passou Mas eu achei que eu fosse morrer Mas nós sobrevivemos Tomei um dramim Pra aguentar o sofrimento Senão não ia dar E agora a gente vai dormir Estamos velhas Gente, vocês do Ceará Vocês comem tudo isso mesmo? A gente fez um pouco de comida Achando que vai dar, né? Dá pra três pessoas Quem achou que a gente não ia conseguir comer Foi enganado Porque olha A gente arrasou Só o arruinando Só o arruinando Só o arruinando Só o arruinando Comprando, ó Todos Só ficou os pedaços Um E um Arrasamos aqui, gente Pois bem, gente Agora eu tô arrumando as minhas coisas Olha essa bagunça A Lígia colocou pra secar Os biquinhos E essa é a minha bagunça E a gente vai embora hoje Então vou arrumar isso aqui Daqui a pouco eu volto Estou mais bronzeada que nunca, gente É muito bronze Então, gente Já estamos indo embora Estamos deixando aqui Este hotel cinco estrelas Onde achamos barata Vou mostrar pra vocês a barata Filma barata Olha aqui A barata Dá um oi Está morta Onde achamos largatichas Onde achamos bichos Onde achamos uma aranha atrás da cama ali E é isso, gente Onde tínhamos muita poeira É ótimo, gente Super propaganda Então, estamos deixando Fortaleza Aqui é muito bom É, mas Geri era tão Ai Um sonho, gente Não tava querendo ir embora Coisa que é muito bom também Comprei lembrancinhas pra minha mãe E é isso Agora só em Caririá Sul Vamos fazer uma viagem longa de 10 mil horas Então, aguarde Ó, hoje tem pouca para tirar o monte Está vermelhinho É vermelhinho Só que ele possa encostar verdade nas folhas Mas é conceito que não dá Tem um lançaridinho Tem mais Então, assim, é um tempo de sucar Adoro sucar Bastante Dá pra fazer quanto sucar aqui? Não dá pra fazer quanto sucar aqui Bem forte Tô começando outro aqui, ó Mais de ontem pra hoje Na verdade, hoje eu fiz esse E esse E aí, ontem eu fiz esses dois E aí, tem mais linhas aqui Que eu recebi de doações, tá? Recebidos Que minha tia lhe deu Vai, volte na selfie Acho que eu tenho testa grande Ixi Ó, cara Fia da mamãe É feia É feia Não é, não é linda Arracada debaixo do chão Foi ruim Gente, este é o Ceará Estou indo para a casa da minha avó Porque Acabei de tomar um banho bem quentinho Na casa da minha prima E não é sempre que tem banho quentinho Na verdade, não tem mesmo Tem só uma água gelada Que você pega nas bacilhas Entendeu? Eles estão andando aqui Bem garota Isso aí Amanhã eu vou embora Ai, ai Cansei Eu só acho Precisa de um tutorial Para andar nessas pedras Essas pedras aqui, ó Minha filha Se você estiver bêbado E for andar aqui Você cai Talvez morra Olha o DVD ali Gente Ó Tem que ter um tutorial Para conseguir andar aqui Olá Eu vim fazer o tour Pela casa da avó Então, bora lá fazer Vamos ver o que tem aqui Eu vou começar pela TV TV 10244 O telefone é bem antigo O telefone é mais antigo que a minha E foi? Então, aqui é uma foto Que eu controle da TV Eu vou mostrar cada detalhe Aqui é uma plantinha Que eu vejo bonita Que eu gostei muito Dessa parte Só que é muito casinha Tem várias fotinhas aqui E agora E agora Vamos lá E agora O piso no molhado Oi O piso no molhado Claro Tá aqui, ó Tá aqui Tá pisando Não tô pisando Tô pisando Tô pisando Tô pisando Aqui é o sofá Radinho Vamos lá no rádio Vamos lá no rádio Vamos lá no rádio Vamos lá no rádio Maravilhosa Soi, Joe Aqui tem vó A vó Oh, meu Deus Até isso Tchau E aqui Se isolar Se isolar Tão fazendo comida? Tão fazendo comida, né? A comida Só compra Por lá no rádio Nossa Olha o coelhinho Vamos lá no coelho Vamos lá no rádio Oh, meu Deus O céu Coelho fofo Não vai não Tá dormindo Cuidado Filho amor Que Deus Vai lá no rádio O chinelo Tá bem aqui Carlinhos Eu tenho cuidado Olha o que eu já fofo Agora 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 O que eu tenho? Fazer uma colher de frango e costela Costela? É Eu vou comer na bagulha? Ah, não quero não Obrigado Aqui tem várias coisas Oi, vó Tá fazendo a isca? Não Hum Legal É bastante Aqui é um quartinho totalmente truncado Depois eu vim aí com vocês Tá bom? Vamos fazer esse tour maravilhoso Aqui tem tipo uma rampinha Que vai subindo, 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 subindo Até chegar lá em cima Aqui é um quintal De um vizinho Olha Que maravilhoso Maravilhoso Aqui, gente É um quarto Que eu também vou vir aqui pra mostrar tudo pra vocês E agora eu vou pra essa área maravilhosa Tem várias coisas O que é que eu vou Aqui Vamos para a sombra Que é um banheiro super velho Tem um outro banheiro ali E lá pra baixo Eu só vou fazer um vídeo Quando esse vídeo aqui Tiver Onze mil likes Eu só vou mostrar pra vocês O que tem lá embaixo Quando esse vídeo tiver Onze mil likes Então, bora lá Agora É aqui Senhorita Senhorita, eu? Sim É, vou mostrar aqui Tá, vou ficar bota Espera ainda Só vou mostrar Posso mostrar pelo menos assim? Oh meu Deus do céu Tu nessa casa não poderá? Não pode me mostrar Não pode não? Mostrou não Mostrou? Não mostrou não, mulher Tua cara Tua cara tá tampada Não dá pra ver Oh meu Deus Não pode sentar Que perigão Pelo celular Mas eu não vou te dar Então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo Desculpa que ficou meio longo Eu coloquei aí o tour Que minha prima fez Que eu achei engraçadinho Um bichinho Então é isso gente Então passamos por Caririassu Por Fortaleza Depois Caririassu Meus avós moram lá E eu sinto saudade assim De não poder ver eles todos os dias Os bichinhos estão meio já tão velhinhos Eles não vêm mais pra cá Agora tem que ir pra lá E é isso gente Espero que tenham gostado Não esqueça de dar like no vídeo Desculpa aí se ficou meio longo Mas é porque eu queria mostrar Esse tour que eu achei engraçadinho Me conta o que você quer ver no canal Um grande beijo E até a próxima Tchau